Hora de Dica Feminíssima por aqui e quando a gente fala em Dica Feminíssima, vocês sabem que é uma dica super quente. Eu estou aqui para falar do comércio de carnes Alfredo, 60 anos de mercado, é muita coisa, não é? Alfredo sempre abasteceu os melhores restaurantes, hotéis e bares de Porto Alegre e agora também abastece a sua casa. Revenendo para o consumidor final, a Alfredo possui uma boutique de carnes com cortes super selecionados na Ramiro Barcelos. Essa loja foi inaugurada durante a pandemia e é uma loja muito especial, gente, porque além de ter os melhores cortes, ela tem preço de distribuidor. Sabe o que é isso? Garantir aquele churrasquinho do final de semana na praia com preço de distribuidor, com cortes maravilhosos, só o Alfredo consegue. E além disso, a Alfredo tem um diferencial muito grande, porque a gente pode pedir a carne já fracionada, exatamente como a gente for usar, não é? E ela já vem embalada a vácuo, exatamente como nós queremos. Por exemplo, eu uso muito iscas de filé aqui na minha casa, seja para fazer risoto, massa com iscas, a isca milanesa. E eu já peço cortadinha em iscas e já vem prontinho para mim. Então experimente, Alfredo, e leve as carnes para a sua casa, para a sua casa de praia, porque com cortes maravilhosos, o churrasco é outra coisa.